Eu não sei se vais ouvir Se estás aí ou não Eu não sei se compreendes Esta oração Se eu me disse a uma estranha Que o coração perdeu É ao ver-te que eu pergunto Se já foste como eu Longe do mundo Perto de ti Peço conforto De quem eu fugi Perdida, esquecida Eu oro aqui Longe do mundo Mas perto de ti Peço conforto E nada mais Na voz dos que sofrem Descem sinais Vem de longe Que chegam por fim Quem vai ouvi-los Quem sofre assim Eu não sei se vais lembrar De um coração tão só Coração tão vagabundo Que perde Que perde Chora Todos os dias Longe do mundo Mas perto de ti Peço conforto Quem eu fugi Venho de longe E chego por fim Quem vai ouvir-me Chamar assim Perdida, esquecida Aqui, agora Longe do mundo Desperto de ti Desperto de ti